E quando chegar exatamente lá, aí você, você é roteirista? O seu trabalho aqui há muito tempo? Há tanto tempo, que eu nem me lembro mais. O Pedro tá aqui e ela tá ali, ó. Relacionar com a Sájenta. A Sájenta. Gente, essa aqui é a Janaína. A moça é a Janaína. A moça? Eu imagino. A história do Levante é muito interessante. Ele fala sobre a representação de personagens negros na TV. Pra mim, sinceramente, é um marco na dramaturgia da Globo, esse episódio. Você não podia ter chegado a melhor hora. Vem, tudo bem. Aí apresentou ela pra todo mundo. Aí terminou de apresentar, você já pode vir pra mesa de novo. Além de ser uma das criadoras da série, eu faço a personagem Janaína. Janaína é uma roteirista. As pessoas acham, no primeiro momento, que ela foi pra lá pra... Pra dar alguns palpites sobre os personagens negros. Só que a presença dela mostra que ela tá lá pra falar sobre a sociedade. Pedro se posiciona atrás de Janaína e coloca suas mãos no ombro dela. Ainda bem que agora a gente tem uma infiltrada pra salvar a gente na sala. Pedro me brilha da piada de mau gosto. Enquanto Pedro volta e senta em sua cadeira. Quero que a gente foque nos personagens negros. Essa menina tá uma loucura. Valeu. Valeu até aí, senhores. Bom, eu faço o Pedro. O Pedro é um diretor de televisão. Tá desenvolvendo um roteiro pra uma série sobre racismo. Uma história que ele se propõe a dizer que é antirracista. Mas, entre os equívocos e os acertos, ele comete os mesmos erros. Ele escolheu trabalhar numa fazenda que pertence à família dele desde o bisavô. Então, tá claro que aquele ambiente tem a ver com o racismo estrutural que dentro dele tá incutido. Comida da dona Benedita não tem precedentes. Acho que ela cozinha aqui na fazenda há mais de 30 anos. Quer dizer, 30 anos. Muito mais do que 30 anos. Já faz tanto tempo que eu nem me lembro quando. Então, a dona Benedita é praticamente dona de setor daqui. É isso? E não é? A Benê, ela praticamente criou o Pedro. Como um filho. Ai, meu filho. Mas você tá trabalhando demais. Sem a Benê, aquela fazenda mais ou menos não funcionaria. Eu, pra mim, essa coisa da Benê vem de outras vidas. Uma história de uma negritude que vem de longe. De muito longe. Ok, vamos voltar ali com a dona Neuza da Inicial, formação inicial, preparar pra votar. A gente tem uma história que assombria, né? E que ao mesmo tempo toca num tema que é muito sério, né? Que é algo a ser resolvido no Brasil, que precisa ser resolvido. Vamos trazer a câmera pra cá. E a gente só entra em cena pra apanhar até morrer ou matar. Ou servir. E aqui, ó, eles olham pra essa cor, pra essa imagem aqui, pra subir o mundo. Quando tem uma trama que envolve o meu pessoal, né? As palavras que eu disse... Que o meu personagem disse, são palavras que eu, como Bill, diria também, né? Então, me aproxima muito da realidade, né? Fiquei feliz com o convite, por participar desse momento que eu acho que vai ser... Tá sendo, né? Histórico pra televisão brasileira. É, vocês estão andando, vocês estão andando, vocês estão andando, vocês estão andando. Até me diz isso aí. Fá. É uma celebração de força, de resistência, de guerra. E agora a casa tá queimando, que o planeta no set, vocês vão pular pra celebrar. Em frente a casa grande tá queimando. Eu faço o estereótipo da empregada doméstica. Eu represento o medo do levante. E a proposta dessa história é justamente dizer que tá na hora de criar outros personagens. A gente só tem a ganhar, né, com esse levante. Denê, vocês vão levantar. Ação! Eu juro que eu não fiz nada. Eu juro. Quando eu cheguei aqui, essa história já tava escrita. Essa é, talvez, a cena mais... Tenha sido a cena mais difícil de imaginar. Porque essa ideia de ter uma reunião desses corpos estereotipados, sub-representados, sempre pareceu muito difícil de ser feito. Então é muito louco ver isso se concretizar. Poder falar sobre isso dentro de uma ficção é muito massa. Levante é uma história que nós estamos esperando há muito tempo. E aí a gente começa a ver o nosso amor de tudo. E aí, valeu! 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 Valeu!